E agora não anda por seu combate E agora é a alegria Vai, 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 a alegria E a tristeza E pode pensar em chegar Diga, espera, eu quero ver você cantar Eu quero ver você Diga, espera, meu E agora, meu lindo, quem vai ver, diz que eu Deixa eu ver, vinhel? Diga, espera, eu quero ver eu Se já vai ver e está aqui mais feliz que eu Diga, espera, eu quero ver eu Se já vai ver e dá aqui mais feliz que eu Somora batendo Em beleza, está aí com todos oskwm Passando seu esquerda Nesta tarde, patinemos a que sabe Tudo que vai dar para você Nós somos oskwm O PSDB Queremos trazer alegria Queremos trazer a paz Queremos trazer uma cidade de São Paulo maravilhosa! Música Se aproveitar, aproveitar o dia... Vamos embora, gente! Deixa o Carnaval do Supeira! Que não ganhasse bebê! É o que é chinelar, querida! Não, 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 não tem política com alegria! É carnaval! Música É o que é chinelar, querida! Música 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 Música